É muito grave, é muito grave. O que é que se passa? O que é que é grave? Conta lá. Se uma serpente sonha em ser uma galinha, imagina! E se a galinha sonha em ser um elefante? Ai, é grave! E se o elefante sonha em ser uma gatinha? Se a gatinha sonha em ser um lavagante? Ai, isso realmente é grave. É muito grave. Pois é, pois é. E se a sereia sonha em ser uma girafa? E se a girafa sonha em ser uma cantora? Imagina! E se a cantora sonha em ser uma garrafa? Garrafa! E se a garrafa sonha em ser uma vassoura? Uma vassoura, imagina! Pois, eu já percebi. Isso é grave. Realmente é muito grave. Muito, muito, muito grave. Mas porque será tão grave é que eu não sei. Por isso vou estudar e vou depressa. E assim que o souber, já te contarei. Ai, é grave, é muito grave. Gravíssimo, gravíssimo. Vocês perceberam? É grave? Ele não está bem. Ai, isso é muito grave. E se vê... Eu deve ser... Eu vou... Eu vou... Obrigado.